Próxima segunda, 7h15 da noite. Curta-metragem, cenas de cinco carolos. De Jean Conceição. Primeira vez em Salvador, em uma comunidade. Vem aí! Você não pode perder! Sou Favela, na TV Informativa Net. Pirão, Dalil, que delícia! É olhar e comprar, que delicioso! De sexta a sábado, a partir do meio-dia, domingo, a partir de 16h. Acertamos todos os cartões de crédito. O prato, o valor do prato que você vai gostar, a partir de R$10,00. Com delivery, com taxa. Telefone no Zap 993-16-3399. Que sabor gostoso! Pirão Dalil, que delícia! Ago e arraso! Vou dizer uma dica importante. Você, no seu final de semana, aqui, babado forte. Você, com a esposa, do lado, não tem uma refeição para fazer. A esposa não quer para a panela, para a cozinha. Você dá uma dica só com o Pirão Dalil. O atendimento é de sexta a sábado, a partir do meio-dia, domingo, às 16h. Você pega o Pirão Dalil e liga o telefone. É 7993-16-3399. Não perca! Frete incluído! Delivre! Pirão Dalil. Todo final de semana. Não perca! Mulher honrar no fogão. Compre o Pirão Dalil. Eu fecho e arraso! Né, minha prima? Brincadeira do irmão João Guilherme. Vazou o WhatsApp de Zé Felipe. Conta aí como foi, Zé Felipe mais João Guilherme. Né, tô aí na tela do TV Pofoca. Obrigado, viu, Joãozito? Por ter vazado meu número. Te amo. Sem querer. Foi, né? Foi, mano, Júlio. Sem querer, mas você merecia. Abelha, 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 abelha. Caraca na boca. Teve que tirar o chip do celular dele. Mudou de número por causa do João Guilherme. E o João Guilherme vazou o número dele. Ô, velho. Tô no cu. Passou o do João também, pera aí. Não, faz isso não. Claro que eu vou. Mas, gente, quem quiser falar com os... Brincadeira, até King Bingala, o tour site. Brinca com o Therir. Com nova música dele no lançamento, chamado X-Video. Veja lá, vou lá, a hora que King Bingala faz com o Therir. Só dessa bomba, produção. Therir, pede pra ela voltar e para de me assistir. Tô cansado de ver você aqui assistindo eu com minhas meninas. Therir, pede pra ela voltar. Canta, amor! Volta comigo Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de xizinhos Só você pra me tirar dessa vida Você tá vendo agora, vai ver uma entrevista de Lauren Prota e Léo Santana Léo Santana tem ciúme da fira com Lauren Prota, que ainda não nasceu ainda Veja aí, é um vídeo curto, detona aí Tá chupando E é mais provável de sentir mais ciúmes de novo Que é o total, que é você mesmo assim mesmo Mas você tem que controlar esses ciúmes que a menina não tem na vida Não, claro, não vai ser ciúme maluco Mas é aquele ciúme protetor, né? Tem que ter as partes Aí minha gente, o TV Fofoca de hoje, dessa semana, deu o que vai lá Muito bafafá e muita fofoca, muitas bombas E vou anunciar aqui o curta-metragem Sou Favela, estreia nessa segunda, 7h15 da noite Vai ser toda segunda-feira Com 5 episódios que você não pode perder do curta-metragem Viu minha gente, escrito por Jean Conceição Não, não perca esse curta-metragem Minha gente, assiste que você vai gostar Que ainda vai dar continuidade ao curta-metragem Sou Favela, com muitas cenas que acontecem na realidade Na favela, não aqui em Salvador Em todo o Brasil Obrigado por sua companhia, obrigado pela audiência Curte, compartilhe, dê um like, sininho TV Fofoca, entretenimento aqui Século XXI Beijo Te espero com a Mailânia, semana que vem Vai no chão, ela não fica quieta não Vai no chão Carente escuta os seus sustos Nas paredes desse quarto Que também foi seu Saí dos grupos, me deu os adultos Nunca vão me dar o prazer Que você me deu Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de x-in-teus Só você pra me tirar dessa vida de x-in-teus Acu é quem calva e clai O perfume é Jean Conceição Chegou o caçador Chegou o caçador Chegou o caçador Chegou o caçador Quer ganhar dinheiro fácil e anda com Agua Chegou o caçador Chegou a minha Chegou o caçador Chegou o caçador A CIDADE NO BRASIL